Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do Big Mass da Growth, o hipercalórico. Será que vale a pena? Como utilizar? Pra que que serve? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno, ter treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, a Big Mass da Growth. Lembrando que a Growth é uma empresa muito boa, qualidade você pode confiar. A Big Mass é um hipercalórico. O que que é isso? Geralmente hipercalóricos vão ter mais carboidrato, uma quantidade bem grande de carboidrato. E vai ter um pouquinho de proteína, vai ter um pouco de gordura. Mas o grande objetivo de um hipercalórico é ter bastante calorias e principalmente carboidratos. Se são pessoas aí que tem muito problema pra engordar, pra aumentar de peso ou não consegue fazer muitas refeições durante o dia, ele acrescenta o hipercalórico. Vamos dar uma analisada aqui na composição pra ver se realmente vale a pena. Então vamos lá, começando que ele tem 3kg. É uma quantidade boa, mas lembrando que hipercalórico você toma bastante. Então por isso que geralmente eles são de 3kg. Vamos lá, a porção de 160g que você vai utilizar, que mais ou menos dá uns 6 scoops, vai ter 581 calorias. Então como eu falei, é bastante caloria em uma dose só que você utiliza. Vai ter 120g de carboidrato, 25.36g de proteínas, 0 gordura, muito interessante, um diferencial aqui que geralmente tem gordura em hipercalórico. E vai ter 43mg de sódio, que é uma quantidade baixa de sódio também. O interessante é que nesse Big Mass aqui da Growth, também vai ter 3g de creatina, ou seja, mata a creatina. 3g de glutamina, glutamina é um aminoácido não essencial que aumenta a sua imunidade, bem interessante. Então já tem glutamina também. Vai ter 5g de leucina, 1g de valina e 1g de isoleucina, que são os BCAAs. Vai ter uma quantidade muito boa aí também. Então além de ter uma quantidade boa ali de proteína, que às vezes tem uma quantidade bem baixa mesmo de proteína, você já vai matar uma creatina, uma glutamina e um BCAA junto. Então realmente vale bastante a pena. Mas lembrando galera, o foco de um hipercalórico, por mais que tenham coisas acrescentadas aqui que vão valer a pena, é aumentar o seu peso, tá? E não necessariamente de músculo, porque o carboidrato é muito importante. Mas o carboidrato te dá energia e se você não tem uma quantidade boa de proteína durante o seu dia, que é mais ou menos uma faixa ali de 2g de proteína por quilo corporal, você vai aumentar de peso, mas você vai aumentar de gordura. É simples o carboidrato, porque se você comer um pouco de arroz, um pouco de qualquer coisa derivado do carboidrato, te enche mais rápido, te dá uma saciedade muito boa. Então galera, vale muito a pena esse hipercalórico, é bem diferente de vários outros hipercalórios que você vai encontrar no mercado em questão de dosagem, que vai ter uma quantidade boa, não vai ser tão alto assim a questão de proteínas, mas ainda tem uma quantidade boa de proteína, que geralmente é o que vai ter no Whey Protein aí, então você já vai ter uma quantidade boa de proteína, e o legal é que é zero gordura e já vai ter esses outros complementos, como a creatina, a glutamina e o BCAA. Mas lembrando galera, na minha opinião, o hipercalórico só deve ser utilizado por pessoas que têm muita dificuldade de engordar, ou pessoas que não conseguem fazer muitas refeições durante o dia. Então às vezes o cara consegue só almoçar e jantar, por exemplo, então fica interessante para você utilizar, até mesmo no pré-treino, por exemplo, para te dar energia, para você já treinar, e você conseguir bater a quantidade de carboidrato. Mas lembra, a proteína é muito importante também, então às vezes se você só ficar tomando massa, massa, o hipercalórico, e deixar as proteínas de lado, vai atrapalhar na hipertrofia, porque você vai aumentar de peso, mas vai aumentar mais de gordura do que de músculo. A melhor maneira de utilizar, galera, como eu falei para vocês, é essa dosagem de 160 gramas, dá mais ou menos uns 6 scoops, e você pode utilizá-la em qualquer horário do seu dia, mas principalmente se você fica grandes períodos sem comer, carboidrato, por exemplo, ou até mesmo a proteína. Então, por exemplo, você comeu de manhã, 6 horas da manhã, e vai comer depois 1 hora da tarde, você pode tomar no meio da manhã, fica uma opção interessante, você pode utilizar antes do treino também, porque já vai te dar energia, você vai ter carboidrato, proteína, BCAA, creatina, glutamina, fica uma opção legal também. Mas como eu falei, o importante é você calcular, então se está faltando muito durante o seu dia, você encaixa lá naquele período que você vai ficar um tempo maior sem comer. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Lembrando mais uma vez, se você quiser ser meu aluno, quiser que eu indico todos os suplementos que são mais indicados para você, toda a parte da dieta, da suplementação, coloque a sua câmera aqui nesse QR Code, ou entra nesse primeiro link na descrição, que você conhece um pouquinho mais a consultoria online, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!